Música Enquanto invento aqui pra mim Um silêncio sem fim Deixando a rima assim Sem mágoa, sem nada Música Só uma janela em cruz E uma paisagem tão comum Pelhados de Paris Em casas velhas Mudas Em portos que o engano fez Aqui Mas tem no outono uma luz Que acaricia essa dureza Cô de giz Que mora ao lado e mais parece Outro país Que me estranha mas não sabe ser feliz E não entende quando eu grito Que eu pego os olhos doidos Doidos, 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 doidos Doidos, doidos, doidos Já vi Mas meus olhos doidos, 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 doidos São doidos por ti O tempo se flores Há tempos que eu já desisti Dos planos daquele assalto E diversos retos Correndo E o resto da paixão E o resto da paixão Eu reguei Vai servir pra nós O doce da paixão O doce da louco É teu É meu Pra usar As soz E apenas os olhos doidos, 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 Meus olhos doidos, 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 doidos São doidos por ti Meus olhos doidos, 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 doidos São doidos por ti Obrigado!